Duas semanas que eu estou em São Paulo, vim do Piauí para São Paulo. Eu já estou andando, eu caminho para todo lugar aqui. Não caminhava, não fazia nada. Tudo era na mão dos outros. Ah, porque tem um gasto, tem, mas é excelente, é muito bom ter essa despesa. E poder andar. Você que está com o pé amputado, não perca tempo, não. Não perca tempo. Entre em contato com eles aqui, que eu garanto. Ninguém me conhece, mas eu garanto. A pessoa que estiver sem a perna, pegue dinheiro emprestado, vá no banco, faça qualquer coisa, qualquer sacrifício, mas procure essa clínica e venha. Vale a pena? Ah, claro, eu cheguei aqui amputado, cheguei aqui na cadeira de roda. Saí do apartamento, do avião, tudo em cadeira de roda. E cheguei aqui, estou com duas semanas, já estou me liberando. Assinou os documentos e eu vou embora. Não é porque eles estão mandando eu embora, não. É porque eu estou pronto para ir embora.